Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Das muitas coisas do meu tempo de criança, Guardo vivo na lembrança, um aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, A família se ajuntava, lá no Alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, Mas aquilo era sagrado, mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol boente Com a gente Com a gente Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Gostou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido. E volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Legenda Adriana Zanotto